Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos para o nosso conselho do dia. Não esqueça de deixar o seu like para o crescimento, para colaborar com o crescimento do canal. Então, vamos lá. O conselho de hoje, limpa seu coração, ficar carregando mágoa é a mesma coisa que ficar carregando um veneninho dentro do seu coração. Não se envenene, não. Existem situações que a gente vivencia dentro de uma relação que são difíceis mesmo, né? Existem chateações, mas existem aquelas verdadeiras mágoas, né? Quem ama magoa, gente? Não tem como fugir disso, né? Existem, sim, duas pessoas que se amam muito, mas que por serem diferentes, né? E todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Então, Maria sempre vai ser diferente de João, por quê? Primeiro, aquele ditado que mamãe sempre disse para todos nós, né? Você não é todo mundo. Aceite essa informação. Quanto mais cedo você aceitar essa informação, mais consciente do seu potencial você é, né? Você fica mais consciente de ti mesmo. Maria teve uma criação diferente de João, tem necessidades, qualidades, desejos que são completamente diferentes de João. Mas essa diferença pode acrescentar um na vida do outro. Na mesma medida em que essa diferença, de vez em quando, vai machucar também, vai magoar também. Ficar guardando essa mágoa dentro do seu coração não vai te levar a lugar nenhum. Quando você guarda uma mágoa, você fica preso no passado. Não consegue valorizar o que você tem agora, consequentemente, o seu futuro vai ser o seu passado esticado, ao invés de ser o seu presente esticado. Tem uma diferença. Quem carrega mágoa no coração não consegue abrir o coração para viver qualquer coisa diferente. Você remói aquela mágoa o tempo todo, todo o tempo, o tempo todo, todo o tempo. Aí vem uma DR, você pega um acontecimento de 10 anos atrás, joga na cara do seu par, magoa ele de novo, porque você ainda está ferido. Querendo ainda uma compensação, guardando esse rancor aí dentro do seu coração, isso não te faz bem. Deixa a mágoa do passado no passado. Vamos supor que o seu par tenha te magoado há, sei lá, um ano atrás. Se passou-se um ano e você ainda não soltou esse veneno, repensa. Por que você ainda está nessa relação? Será que você não está passando por cima dos seus limites? Você precisa fazer uma escolha. Ou você faz uma relação com a sua mágoa, ou você se despede da mágoa e se abra para dar uma nova oportunidade. Não é para o seu par, não, é para você. Lembre-se, quando você está numa relação, você não está numa relação porque o outro te ama. Você está numa relação porque você ama o outro. Então, quando você fica trazendo uma mágoa do passado, você não está se permitindo viver o que o seu próprio sentimento está pedindo. Se você não consegue perdoar, perfeito. Então, talvez seja o momento de você deixar essa relação para trás. E aí, deixe a mágoa junto com a relação para trás, para se abrir para uma vivência nova. Agora, se você ama, se o seu par tem caráter, tem personalidade, é uma pessoa que vale a pena, então, talvez valha muito a pena você deixar a mágoa embora. Deixa ela trancada lá no passado. Não fica trazendo ela para o presente, não. Limpe o seu coração. Esse é o conselho do dia. Aguardo vocês num próximo vídeo. Um grande beijo. E até lá. E aí, gente.